O Futebol Clube do Porto regressou às competições europeias a receber o Liceu da Corunha para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europeia de Hóquei em Patins. Com o Dragão Caixa cheio de adeptos, tanto azuis e brancos como galegos, o jogo começou rápido e equilibrado, próprio de duas equipas candidatas à conquista deste troféu. As oportunidades do golo eram muitas, mas a excelente exibição dos guarda-redes de ambas as equipas impedia qualquer avanço no marcador. O golo acabou por acontecer só na fase final da primeira parte. Vitor Hugo desvia com sucesso uma jogada de Reinaldo Ventura, que fixa o resultado de 1-0 ao intervalo. Na segunda parte manteve-se o equilíbrio, que caracterizou o primeiro tempo, com as equipas a procurarem sempre a finalização, mas os golos eram o mesmo elemento que faltava no jogo pautado por uma grande qualidade ofensiva. Nos últimos 10 minutos, a equipa galega conseguiu chegar ao empate, uma desatenção defensiva do Futebol Clube do Porto, que permitiu o golo a Toni Pérez. Com vontade de vencer, os Dragões adotaram uma atitude mais ofensiva, o que acabou por facilitar a concretização do segundo golo para a formação espanhola. José Pelamas faz o 2-1, resultado final no Dragão Caixa. O Futebol Clube do Porto procura agora a vitória na segunda mão, a realizar-se na Corunha, no dia 12 de abril.